Olá lindonas, tudo jóia? Bom, nosso vídeo de hoje vai ser bem interessante para você que quer aprender um pouquinho mais sobre iluminação e contornos. Vem comigo que eu te ensino. O intuito desse vídeo é para mostrar como uma pele bem feita é o suficiente para você ficar bonita. Com os dedos, aplique o primer de pele por todo o rosto. Agora com a base, faça o mesmo utilizando um pincel. Espalhe por todo o rosto e dê o acabamento com uma esponjinha, dando sempre batidinhas. Agora com o pincel de base e um corretivo de no mínimo dois tons mais claros do seu pão de pele, vamos passar primeiramente nas olheiras até em direção às pêntoras. Depois no centro do queixo, no centro do bolso, no nariz e no centro da testa. E no centro também, na diagonal do maxilar. Fazendo isso, se chama iluminação. Aprendeu? Agora com o corretivo ou uma base de quatro tons mais escuros que a sua pele, vamos fazer o contorno. Aplique na testa, rente ao cabelo. Entre os espaços do corretivo, das pêntoras e na diagonal do maxilar, aplique também esse tom mais escuro. E isso vai fazer diminuir as suas maçãs. Assim, afilhando. Com a esponja que usamos anteriormente, faça isso por toda a intenção do rosto, dando batidinhas. Mas ó, cuidado! Os dois não podem se misturar. Cada um deve permanecer no seu lugar. Agora veja a diferença da área mais escura, que é a área de contorno, para a área mais clara, que é a área iluminada. Com uma esponjinha seca, aplique o pó mais claro apenas nos pontos claros. Com um pincel de blush e com um pó bronzer ou um pó mais escuro, que é parecido com o que eu estou usando, aplique em toda a área de contorno. Agora, somente com um pincel de pó, sem nenhum produto, aplique nas áreas demarcadas, que são as áreas de contorno e iluminação. Assim, vai deixar mais suave. Com um pó mais escuro e um pincel de esfumar, vamos fazer o nariz. Comece no centro interno da sobrancelha, entre no doce do nariz e depois preencha na parte do nariz. Lembrando, tá? O centro dele deve permanecer clarinha. Com uma esponja e o pó mais claro, vamos suavizar toda essa área do nariz. Prontinho! Agora nossa pele está perfeita. É como eu sempre costumo falar, já é 60% do caminho andado na sua maquiagem, né? Uma pele vem em primeiro lugar. Agora vamos fazer a sua sobrancelha? Comece sempre do começo da sobrancelha até o final. Aqui eu estou usando um pincelzinho chanfrado. Ah, lembrando que se você quiser aprender mais sobre sobrancelhas, tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como fazer uma bela sobrancelha, tá bom? Aqui vai ser só uma breve pra você. Feito tudo isso, vamos usar uma escovinha, passando por cima da sobrancelha. Assim a gente vai suavizar e já vai deixando ela penteada. Ah, vamos agora ficar com os olhos bem de boneca, bem bonitinhas? Faça o seguinte. Vamos usar um rímel velho pra deixar mais volumoso e espesso. Aplique nos cílios superiores e inferiores. Agora com o rímel novo, aplique várias camadas. Essa sim, vai deixar seus cílios bem pretinhos. Com um lápis retrátil ou um lápis de boca, vamos comparar toda a extensão dos lábios. Agora com o dedo, debatidinhos. Assim vai tirar essa marcação pesada. Hoje eu escolhi essa cor. É um marrom boca. É perto da mesma tonalidade do lápis de contorno. E lembrando sempre, tá? Nunca contorne a sua boca muito forte e depois use um batom mais fraco. Muita gente faz isso e fica feio. Você pode pegar um batom mais próximo. Como esse daqui. Se o contornei meio de marrom e peguei também um marrom perto da tonalidade. Com um blush, aplique na tonalidade. Esse que eu estou usando hoje é o Ferracota. Eu adoro essa cor. E aí, gostaram? Essa só é uma dica sobre iluminação e contorno. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você gosta de vídeos assim. Dê uma curtidinha aí pra mim. Assim você vai estar me ajudando a compartilhar mais o meu canal com as outras pessoas. Lembrando, também você pode compartilhar nas redes sociais. Isso vai me ajudar muito, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Eu vou te simplificar por dentro de tudo que acontece. E de vídeos novos que eu sempre posto assim, tá bom? Um beijo a todas. E até os próximos vídeos. Tchau, meninas.